Música Santo é o Teu nome, Deus Seja adorado nessa noite, Pai Põe em fileiras os astros do céu, E chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas, Da forma aos montes Põe em fileiras os astros do céu, E chama pelo nome Diz ao mar, aqui te detenhas, Da forma aos montes Sobrou em minhas narinas, A vida que devo a Ele Sonhou pra mim um sonho tão lindo, Vivo pra Ele O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se atende... Música Música